Este capítulo apresenta informações sobre Moisés e os assuntos de sua família. O que se destaca na história é o conselho prudente que Getro deu a Moisés. Getro veio para amenizar Israel por tudo o que Deus havia feito por seu povo e, em particular, pela honra que Deus deu a Moisés, seu genro. Getro também veio para trazer a esposa e os filhos de Moisés. Podemos supor que Getro estava feliz com a companhia de sua filha e encantado com seus netos, mas ele não queria que os netos crescessem longe de seu pai e ele não queria que sua filha estivesse longe de seu marido. Moisés deveria ter sua família com ele, perto dele, de maneira que, enquanto liderasse o povo de Deus, ele poderia ser um bom exemplo de prudência ao governar a sua própria casa. É assim que tem que ser. A família precisa estar unida. É muito interessante o conselho de Getro sobre tomar cuidado na eleição das pessoas a quem a posição de líderes deveria ser confiada. Eles deveriam ser homens do melhor caráter possível. Eles deveriam ser tementes a Deus, homens de consciência limpa. Eles deveriam ser homens inteiros, íntegros, honestos, verdadeiros. Deveriam ser homens de caráter nobre, generoso, sem amor à riqueza material. Moisés aceitou o conselho? Duas lições são importantes na leitura de hoje. A primeira, ser um líder do povo de Deus não é brincadeira. É algo sério, porque os líderes são representantes de Deus. Número dois, para liderar com sucesso, devemos ter um coração aberto para bons e sábios conselhos de pessoas maduras. Pense nisso com carinho. Bênçãos de Deus para você. 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 Tchau.